um saco da Disney melhor não você não vai usar meus sacos da Disney para botar lixo né não 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 você não vai jogar no chão porque vai zonear quarto né lá para lá lá para o canto fazer o que eu não tenho tudo o que fazer bota ali no cantinho da lixeira vida amanhã a mulher tira coisa que você não aparecia aparecer aqui aquele cara o ator que vai interagir com a diana que ele tinha caído lá né por algum motivo lá um barco afundou e acaba chegando tem isso é mais não soldados estava invadindo aquela índice